Esse foi o meu resultado no YouTube, só postando cortes de podcast. Link na descrição. Podcast Deliver, é isso mesmo. E hoje com o Boleta, o Bola, o homem do passeio, o pau na sua cara. O homem do encontro do teu cu com o meu tronco. Bora tomar um café. Quando eu mando pra pessoa, pô, vamos tomar um café em algum lugar e tudo mais, sugerir uma refinaria gourmet. É bom. Só que você é diabético. Mas lá tem coisas sem açúcar. Tem? Tem. Porque eu tô com medo. Até o fim daqui, se não cair teu pé, eu vou ficar feliz. Fechado. Fechado. Vamos embora lá, então. Vamos embora. É o encontro e o passeio, né? O passeio, meu. Onde eu vou, cara? Pô, e o passeio? Eu falo, tá bom, passeio, tá bom. No shopping. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes... O Victor, ele fudeu com a minha vida. O problema é que às vezes você não tá afim de fazer. Você não tá afim de falar nada. É, você não tá afim muito de graça. É, os caras, eu passeio o pau na tua casa. Fica legal. Exatamente. Isso aqui é minha mãe, ó. Tudo bem, Ana? Não, outro dia o cara me... O cara me chafou. O cara me chafou. Veio. Me esqueceu a renda. A gente tava, eu tava no shopping, cara, com a Gabi. E aí, bicho, e lá, e um cara, e aí peguei o elevador, uma família do interior. Ô, bora, nós somos não sei de onde, que legal, não sei o que. E beleza. Aí tô andando no shopping e encontrei de novo. Pô, bora, não sei o que. E eu passei e ria, eu ria também. Aí o cara mandou, puta, eu sou muito amigo do João. Eu, puta, que João, cara. Ah, porque ele botou o pau na sua mão. Eu, bicho, eu falei, não, agora fodeu. Agora eu tô fudido, cara. Os caras vão ficar lançando tudo que é piadinha, bicho. Tem uma lá, tipo, virou corte, né? Virou viral, né? As 10 risadas mais fortes de bola. Tem uns cortes assim. Eu não sei se eu tava vendo no Face, irmão. Tem um negócio, tipo, 3 horas do bola rindo. Eu falei, mano, quem que faz um bagulho desse, velho? E eu só rindo, cara. Eu falei, bicho, como é que pode um cara lançar uma dessa? 3 horas tu arrindo. Só rindo, cara. Ai, caralho. Eu falei, meu Deus do céu. Tem coisa que eu não aguento, irmão. Não dá, cara. É um dos caras mais legais pra você trabalhar o Carlinhos, irmão. É. Você precisa fazer isso aqui com ele. Eu vou fazer isso com ele. Deixa a justiça parar de procurar eu e ele. Os dois. Não, ele já tá parado já. Já tá parado já. Já, já. Porque quando a justiça terminar de me procurar, aí eu chamo ele. Nossa, o carro não tem isso. Filme. Mas o Carlinhos é sensacional. Não, eu acho o Carlinhos bom demais, cara. Eu acho ele bom demais. Ele é muito bom, cara. E é engraçado porque eu ficava, né, com aquela coisa. Imagina, a gente comediante tentando fazer comédia, tentando criar algo genial pra fazer stand-up. Vinha um cara pra dizer, Antônio Nunes, que esse cara era o maior famoso do país. Aí eu falava, caramba, cara. Eu preciso entrar no fundo. Não, aí o outro perde o chinelo. Cadê o chinelo? Vira um bagulho. Isso aqui, bicho. Ronaldo. Ronaldo. E aquilo, você tá ligado? Aqui me chamam de zina às vezes, né? Você não é? Usina? Os caras... Quer um cachimbo, zina? Os caras falam pra mim na rua. Puta que pariu. Mas, cara, e aquilo do Ronaldo foi engraçado? Aquilo, quem causou aquilo foi a edição. Porque ele tinha uma frase. Edição de ouro do pânico, na época do André. Exatamente. Não sei se era na época do André, eu não me recordo. Mas a edição de ouro. Porque ele... Pode ir reto. Ele falou, Ronaldo não sei o que lá. Brilha muito no Corinthians. Não, mas não era isso a frase. Ah, não era isso? Não. Aí a edição, Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Entendeu? E, bicho, virou um bagulho insano, velho. Quem te chamou quem, Boutica? Boutica foi engraçado, cara. Porque eu tava na pandemia. E a gente de bofa. Aí ele me ligou, falou, pô, vem um dia pra ele fazer live na Boutica. TV. Jogava lá no joguinho e talas coisas. E aí de madrugada. Isso. Casamento de... Tá demais, hein? No cu. Eu falei pra minha mulher, eu vou abrir uma live. Ela falou, pô, meu. À noite eu vou num bar. À noite é pra ficar com a família. Sabe que eu sempre faço exames de rotina. O proctologia, eu sou novo, eu tenho 34. O próprio que eu faço desde os 17. Você gosta pra cacete. Não, mano. Não, o seu Carlos, eu vou lá. A cada 10 dias eu passo lá, que eu sinto um desconforto. Já vai correr. Eu vou pra lá e tal. E aí, cara... E aí foi isso. Você faz isso, tem que fazer, né? Eu faço, eu faço. Vou no neurologista. O primeiro é muito estranho, né? O primeiro eu fiz pro pânico filmando, irmão. Ah, é? A minha namorada do lado. Eu tomando a... E ela falando, isso aí eu já fiz. Eu só não sei o diagnóstico. Eu não sou o Marcelo. Mas... E aí eu fiz filmando pro pânico, irmão. Então, depois, tudo é finja, velho. Ele faz a coisa assim, né? Eu fiz, o Bolinha fez e o Ceará fez. Cara, o pânico era uma seita, né, cara? Era. O pânico era foda. Tinha que fazer, né? Putz, assim... Entre aspas, não tinha, mas tinha. Tinha que ir lá mais, né? Tinha que ir lá mais. Tem umas coisas que você fala, vixe, que bosta. Mas você tá tão louco. Tão louco. Tudo engraçado. Isso vai ser tão louco no programa que eu vou fazer. E aí você topava. Tinha a vaidade. Não, zero. Isso era muito legal. Vaidade não... Era um negócio que não cabia no banco. Eu fico nesse mix, né? Eu fico nesse mix de puta. Eu queria muito ter participado disso. Não cabia. Ah, ainda bem que eu não participei. A gente já conversou no podcast. Cara, se eu só tivesse ido por pânico, eu não ia prestar. Ia ser muito grande. Ia ser muito foda. E aí... E aí... Obrigado.